É isso aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você que assiste meu vídeo em diferentes horários Galera, o pretinho finalizado, cheguei no pontinho aqui cedo O clima está só o milho da goiaba por aqui, certo? E é isso aí galera Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações Fico por dentro dos próximos vídeos E... tamo junto! Tchau! 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 Tchau!